Se você conhece alguma mulher, ela já é uma grande líder e você acredita que ela é uma líder de 360 e pode potencializar ainda mais a sua liderança, compartilha com ela esse vídeo. Seja bem-vindo, líder! No vídeo de hoje eu quero falar sobre a liderança feminina. Por que eu vou falar desse vídeo hoje? Porque eu passei o dia todo estudando sobre a carreira da mulher. Hoje ainda existe muita separação, homem que ganha mais que mulher, homem que é mais rápido contratado. Eu fiz uma pesquisa esses dias, do Facebook se eu não me engano, que ele fez uma pesquisa sobre mulheres que são CEOs, que são gerentes, que estão em gerências de primeiro nível. E incrível que 80% das contratações de 2016 foram feitas para homens. 100% dos CEOs contratados esse ano foram homens. Interessante essa pesquisa porque nós estamos vivendo hoje um mercado onde a mulher tem várias virtudes. E eu quero compartilhar com você aqui alguns conflitos que a mulher tem. A primeira coisa que eu quero compartilhar também é a história. A história da mulher, no fim do século XIX, começo do século XX, vem a Revolução Industrial, a mulher vai trabalhar. E já num salário muito mais baixo. Na década de 30, aqui no Brasil, a mulher recebe o direito de votar. Desde que ela peça permissão para o marido. É interessante essa pesquisa, essa evolução da mulher, né? Já em meados de 40, começa a se questionar os direitos da mulher. Meados de 50, começa então a mulher vir para o mercado de trabalho, né? Ela falar de trabalhar fora, ela ter alguns direitos a mais. E a vinda da mulher para o mercado de trabalho é muito recente. Eu sou de 75. De que ano você é? Compartilha comigo aqui embaixo. Se você for mais ou menos desse período, de 70, 75, chances são que talvez a sua mãe não tenha ido trabalhar fora. A minha foi trabalhar fora. E com essa ida da mulher de trabalhar fora, vem alguns estereótipos. Como por exemplo... Mas coloca aqui embaixo, no comentário do vídeo, né? Mulher no volante... Tá! Outra coisa. Mulher é muito chorona. Mulher nasceu para esquentar a barriga no fogão e esfriar a barriga na pia. Todos esses estereótipos foram criados. E existem estereótipos para grupos específicos de pessoas, né? Desde raça, desde credo, nacionalidade, enfim... Existem vários estereótipos. Mas para a mulher é muito mais desafiador. Quando ela olha para alguns aspectos, ela é julgada. São estereótipos sociais, né? Crenças sociais instaladas desde quando ela nasceu. Ela foi dada a incumbência de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. E para o homem também não tem sido fácil, não. Porque ele foi culturalmente criado, cuidar da família, seja o esteio da família. E hoje, em dias de hoje, nessa velocidade que as coisas funcionam, no dinamismo que tem o mercado, é necessário a complementação de renda da esposa. E isso é muito comum. E hoje você lidar com essa situação é um grande desafio. E a mulher, ela vive mais alguns desafios. Como, por exemplo, o conflito de trabalho-família. E foi instalado de uma forma que seria muito árduo, muito doloroso, muito sofrido. Que ela teria consequências. Ou você opta pela carreira e não tem relacionamento nenhum. Ou você opta pela família. Como se não pudesse cuidar dos dois. E algumas pesquisas vêm revelando que as mulheres que focam nos dois âmbitos, do trabalho e da família, ela tem menos estresse. Ela tem menos risco de depressão. Ela tem menos risco de ansiedade. Ela tem menos risco de fobias. Com isso, eu quero compartilhar nesse vídeo. Mulher, continue firme nessa busca. E não é um conflito. E é sim uma complementariedade. Trabalho e família. Sim, é possível você ser feliz profissionalmente. E nos seus relacionamentos. Não é necessário abrir mão de um ou de outro. Um outro aspecto importante, que eu quero deixar claro aqui no meu posicionamento, é que eu vi ao longo da minha história, a minha mãe trabalhando fora, complementando renda, as roupas lindas que ela comprava pra mim, pra minha irmã. Tudo isso era muito gratificante pra ela. Na minha história de vida, eu não consigo enxergar um relacionamento onde somente o homem trabalha. Existem casos. E existe um momento em que a mulher se afasta, para ter filhos. Mas eu acredito cegamente, que a mulher pode sim conciliar os dois. Ela tem menos níveis de estresse. E está na hora de realmente pôr todas as suas competências, mulher, em funcionamento, pra que você possa alcançar resultados ainda mais expressíveis. Muito obrigado por estar acompanhando nesse vídeo. Se você conhece alguma mulher e que é importante ela receber esse vídeo, marca o nome dela aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Manda pra ela. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia pra mim aqui no comentário desses vídeos ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Compartilha, se inscreve no canal do YouTube e eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais.